Desafio agora, galera, aqui na Duna Paraíba, aí ó, subindo aí, ó. Vamos ver, né, como é que vai ser esse negócio aí. Rapaz, aqui tá pressão, viu? Hoje não para não, tá mais chovendo, coisa boa. Vou deixar um asfalto ali. Jordânio, onde é, meu irmão? Quem é que subiu aí agora, dois carros seguidos? Qual foi a marca? Duas Dusty. Duas Dusty? É, mas aí no outro. Alguém subiu aí, fora Dusty? Subiu. Quem? Vitara, Felipe já subiu. Essa Vitara aqui subiu? Não, essa aqui não, a outra. Só outra no Pinozão, né? Ah, é. Cheguei agora, a fabricação na lei que transita a pouco. E eu lhe procurando pra separar aqui, ó. Tracker, Duna Paraíba, olha. Ei! Tem que botar um botão de pontes aí nesses carros. Nosso paluquinhos. A Raquel, viu? Duna Paraíba aí, ó, galera. Duna Paraíba, viu? Vamos ver esse moído aí. Vamos ver esse moído. Bota ali, ó. Vamos ver esse moído aí. Vamos ver esse moído aí, ó. Vamos ver esse moído aí. Vamos ver esse moído aí. O motor elétrico. O motor elétrico, né? Tá ligado. O chucadão tá ligado. O chegou aí, aborou, ó. O pau, filho. Bora levar a T4, né? É, rapaz. É o... É o... Dali pro cara. Ali, ó. Eu quero pegar quando ele fizer aqui. Eu quero pegar quando ele fizer aqui. Eu quero pegar quando ele fizer aqui. Fazer assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aqui até R4 R4, tá com 4 lindos, pai Ê, pai O para-choque tá cavando aí Não desimbeça não, mãe Coitada Tem R4 Vem embora, faz a meta Família Mitsubishi aí, viu Vou começar a boquinha aberta aqui, vou começar os trabalhos Quem é que vai ser agora, traca, é? Eu sou de que hora, hein? Eu sou de que hora, eu? Quem é, quem é aí, quem é aí, quem é? É Alisson agora, hein? Senhora Oxê, oxê, oxê É tu agora, Alisson? Vem, vem, vai Vem ou vai? Ei, como você fala, é sem pena Se tiver pena, não vai Ferramenta aí, viu, galera Olha Aí é 17 km com litro e é ligado Direto Família Mito e Forca Gato pendurado Vamos fazer o nome Vai, 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 vai Deixa o vídeo pra não entrar ali Quem vai pagar a lavagem é Rodrigo Olha, Rodrigo Chama, Rodrigo Vai, vai, vai Vai pagar a lavagem é o dono Mal opinião aí, o do Bistar Bence aqui, bom Lá tem outra TR4 Olha só Esse aí ainda tá chato Não, não, não 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 Faltou o pneu Agora vai ser traca, viu Toda original Vamos lá, Rodrigo Toda original a traquezona Agora vai Marcelo, o homem Ainda bem que botou o steppe Mas os outros três são steppe Não, não Não, não Não, não Não, não Tirou o pé Tirou o pé Era pra ter com o pé dentro Era pra ter com o pé dentro Fica se confiando É pé no fundo e deixa pra ver Olha aí, GV Suzuki 1.6, viu Agora é a vez A liberada não tá, Luiz Agora, ferramenta Ponto 6, ponto 6 aí, viu Os cabais lá em cima do outro lado, ó Empurrando É agora, é agora, é agora, viu E aí, estufas, autorizado E aí, pessoal, já tá liberado aí, Godinho E aí, pessoal, já tá liberado? Tem gente lá Falta pneu TR4 aí, tetou, mas não conseguiu Provavelmente aí, pneu muito cheio aí, galera Isso aqui subiu, viu Subiu, pai Subiu Faltou o pneu cheio, viu Rodolfo Faltou o pneu, vai trocar o para-choque Ferramenta É, galera, nessa dura aqui, Paraíba A Dust subiu Essa aqui subiu A outra de Marcelo não subiu Como vocês viram E a preta subiu A pretona subiu Essa branca subiu Que parece com a minha E essa aqui também subiu, beleza Que aquela TR4 também Como vocês viram Que a branca e a preta Eu não consegui pegar subindo Vamos pro trecho, né Olha aí, o passeio aí, ó Essa música é do século XVII Essa música é do século XVII Essa música é do século XVII É, 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 é É, 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 é Abre aí, abre a mensagem pra todos Agora vai Agora vai Agora vai E aí galera, já tô aqui em casa O evento lá que teve Eu não consegui gravar pra vocês até o final Ficou aí na Duna Paraíba Porque como Não sei se vocês souberam Se acompanharam meu Instagram aí, o 4x4PB A TR4 do meu amigo Alisson A TR4 Branca que tava na competição Ela deu um problema no radiador Ela parte de cima do radiador Foi a parte de baixo plástico, ela descolou E aí começou a dar vazamento Não tinha pressão de água No radiador do carro Então a gente teve que parar O passeio A gente rebocou ela até Sagi Botou lá atrás e mandou de reboque Pra João Pessoa E a gente não conseguiu concluir A etapa Então como Como o Alisson é amigo meu E tava na minha equipe Junto comigo no passeio Eu não podia deixar ele só galera Ele não sabia andar também lá Eu tava com o pessoal, eu não podia deixar E ir lá, terminar a filmagem E deixar ele só lá, eu não podia fazer isso Então eu preferi ficar Junto com outros amigos Que estavam também com a gente Pra dar um suporte a ele Chamar o reboque Almoçar e ficar por lá Então eu não consegui Ir até o final do evento Que foi umas dunas que tinha lá Pro lado de Baia Formosa Perto do Farol Que chama-se a Duna da Pepa Alguma coisa assim Pra quem conhece Sabe onde é Eu ainda não fui lá Nem conheço Queria ir já justamente pra conhecer Mas vai ter próximas vezes E aí eu vou Pra mostrar pra vocês lá Como é essa dona E aí a disputa ficou Entre a Duster Preta Que eu soube Duster Preta, né? De Heleno E a TR4 Não E a Tracker de Anderson A Tracker Preta, né? E aí pelo que eu soube Por cima assim Parece que a Duster de Heleno Ela quebrou A Junto ao Mocinete Que eu acho que foi de um lado Da roda da frente Mas foi na frente E a Tracker Ela venceu A disputa Ela subiu Eu acho que foi a Duna da Pepa Eu acho que ficou nessa disputa aí Mas quem foi pra final mesmo Foi a Duster Preta Com a Tracker Preta E aí ficou nesse impasse aí E a Tracker venceu Esse desafio Que foi realizado aí Em Sagi Barra do Camaratuba Em Sagi Como eu expliquei a vocês Eu não pude Realmente ir até o final Justamente porque Meu amigo, né? Alisson, amigo mesmo Não podia deixar ele só Tava com a família dele Tava com os amigos Eu não podia Ir filmar a galera Tentar mostrar Finalizar esse passeio Pra vocês Por conta disso Porque eu preferi Aumentar o suporte É meu amigo Ficar lá E... Mas a gente Depois que deu o suporte Ficou lá Eu ainda fui brincar Com os meninos Mais na frente É tanto que Esse vídeo aqui Não acabou Vai ter o próximo vídeo E vai ser as brincadeiras Da gente A brincadeira Até a R4 Não vai estar no meio Porque Como você sabe Ela foi embora De reboque Mas o pessoal Que... Que tava comigo De Dust A Granvitara Os meninos que vocês Sempre conhecem Tava lá A gente foi brincar Em Sagia A Índia Depois que a TR4 Foi embora de reboque A gente foi passear A Índia Mas eu não consegui Finalizar Nem filmar o evento O final do evento Pra vocês Que como que eu disse Agora quem ganhou Foi o rapaz da TRAC A TRAC é preta Que tem as rodonas Foi ele que ganhou É Anderson E parabéns a ele Que foi firme Até o final E é isso aí galera Lembrando que Essa competição Não quer dizer nada É só realmente Uma brincadeira da gente De levar conteúdo Pra vocês aí Apenas brincadeira Diversão Um carro com o troto É melhor não sei o que Não sei o que Cada um gosta Do que gosta Né Eu hoje tenho a Dust Gosto a Dust Mas eu poderia Estar com a Tracker E gostar da Tracker Com a TR4 Qualquer carro Que eu tivesse Eu poderia defender Por eu ter essa Dust Eu vou defender o que? A Dust Mas se a Dust Der problema Quebrar qualquer coisa Vocês sabem Que eu não escondo nada Eu posto mesmo Então assim Tudo eu falo Mas como vocês sabem Isso foi realmente Apenas um evento Pra demonstrar Os carros Que tinham lá As brincadeiras Acho que vocês vão me perguntar Cadê a Gran Vitara Né Também não sei De a Gran Vitara Porque eu pensei Que ia ser O evento de Tracker TR4 Duster E Gran Vitara Mas me informaram Que a Tracker Tem o mesmo motor Da Gran Vitara Então ficou Tracker pro Gran Vitara Não sei Ficou desse jeito aí Mas foi isso Tô logo avisando Pra depois me perguntar Cadê a Gran Vitara Porque o nome do evento Foi Tracker Gran Vitara Não foi Tracker vs Duster vs TR4 Não Foi Duster vs Tracker Não Vamos confundir Foi Duster vs TR4 vs Tracker Traço Gran Vitara Foi assim Que tinha lá No adesivo do evento Que é pra Que é como se fosse A Tracker Que fosse o mesmo O mesmo motor Da Gran Vitara Então foi isso Então ficou aí Pra Tracker O prêmio Ganhou R$1500 De prêmio De dinheiro Na verdade E ganhou também Uma A diária Em alguma pousada Lá em Bahia Formosa Na premiação E ainda ganhou Um rastreador Da ATM Rastreador De nosso amigo Tiago Que vocês conhecem Da Rave 4 Ele que Deu esse prêmio aí Também E participou Então é isso galera É Deixa o like aí Nesse vídeo aí Não se esqueça De se inscrever Se inscreva aí Comentem o que vocês acharam Da brincadeira Tentei pegar o máximo galera Mas como eu disse Estava chovendo Tinha muito carro Eu não conseguia me deslocar E a TR4 Do meu amigo Alisson Quebrou Então não consegui até o final Mas Depois desse vídeo aqui Tem mais as brincadeiras Da gente Que vai ficar aí Pra vocês assistirem Beleza Valeu Deixa o like E até o próximo vídeo